Já de volta do nosso comercial, agora deixa eu falar um pouquinho a respeito do meu entrevistado. É estrategista em governança, especialista em oratória, gestor educacional, professor de língua portuguesa e filosofia, história e arte, gestor cultural. E nós vamos falar a respeito dessa pessoa maravilhosa, querida. Eu conheci o Alessandro, eu conheci ele no Sesc. Entrevistei ele muitas vezes pelo Sesc. É outra também que eu gosto muito, muito do pessoal de lá, do Sesc. E nós temos o nosso vizinho lá também, o Senac, que eu fiz muitas matérias. Então a gente tem um carinho especial. Tudo bem contigo, meu amigo? Melhor agora. E você fazendo essa retrospectiva, eu aprendi a dar entrevista com você. Olha que lindo, não é? Maravilhoso. A primeira entrevista que eu dei na vida foi no seu programa. E na rádio. Foi na rádio. E aí você me convidou para irmos a uma loja de imóveis, que era patrocinadora na época. E naquele ambiente você deu um show e fizemos a entrevista. E eu tremendo as mãos, o corpo, querendo sumir daquele lugar. Mas encarei e a prática de várias vezes ser convidado por você me tornou hoje o que eu sou. Isso é bom. Isso é excelente. E eu lembro na época que eu entrevistei ele, foi na loja da Sandra Moura, minha amiga. Um beijão grande para você, que Deus abençoe, viu? Meu amigo, me fala um pouquinho dessa tua trajetória. Então, essa trajetória que começou ali no Sesc, um lugar fantástico, que me abriu as portas. E principalmente para a área da comunicação. Porque exigia dar entrevistas, exigia comunicar-se bem, seja na rádio, seja na televisão, no ao vivo. Então, eu fui descobrindo e fui aprimorando essa técnica de falar em público, essa técnica de se comunicar de maneira assertiva com essa prática, literalmente, que o Sesc me deu. Inclusive, um abraço para toda a equipe do Sesc, para os nossos gestores. A Mauriza Lima, que foi durante 10 anos gestora do Sesc. E a Thais Mariani, que é uma exímia gerente, que é fantástica e aprendi muito com ela. Um abraço para a equipe do Sesc. Verdade. Um beijão para você, Thais. Tudo de bom. É de vez em quando ela é minha entrevistada, né? O Alessandro saiu e ela assumiu. Isso é muito bom. Agora, você está onde gosta? Eu amo estar... Sempre esteve? Eu amo estar onde estou e dedico a minha energia com intensidade. Então, eu deixei o Sesc, passei no concurso da prefeitura para pedagogo, professor. Assumi a minha função de professor na escola. E atualmente, estou como... Ocupando a equipe gestora dentro da Fundação Cultural, ajudando o pessoal a movimentar e a fomentar a nossa cultura. Então, na atualidade, nesses últimos dias, assumi como assessor especial dentro da Fundação Cultural para contribuir nessa minha área que eu amo muito, que é a gestão cultural, gestão de processos, gestão de projetos, a fomentação de verdades da cultura. Bom, claro que eu montei minhas perguntinhas, né? Para o meu amigo. Vamos lá. Eu montei por montar. Mas, esse curso de oratória, eu tenho acompanhado um pouquinho o teu curso de oratória. E é bacana. É muito bacana. Porque eu entrevisto. Eu tenho o programa da Tamir e já estou no meio de comunicação há 23, 25 anos, mais ou menos. E, engraçado, se eu tiver que falar em público ou alguém me entrevistar, eu perco o rebolado. E é super normal. O medo faz parte. A insegurança, ela assombra. Aquela sensação de instabilidade emocional, ela está presente. E, como eu sempre digo para os meus alunos, você só vai perder o seu medo, você só vai perder aquele frio na barriga quando você morrer. Lá no cemitério é que você não tem mais medo. Enquanto você existir e respirar, o medo haverá. O que é necessário? Ter consciência deste medo, ter consciência da ansiedade e, com técnicas, utilizá-las para que você consiga aprimorar a sua fala, ir lá na frente e conseguir fazer o que tem que ser feito. Falar de maneira clara, objetiva e assertiva. Quando eu fui treinado, eu recebi um treinamento pela Fê Comércio, inclusive, para assessorar aqui o Marama, quando o presidente da Fê Comércio, o senhor da Arcipiana, viesse ao Marama, que tivesse alguém preparado para assessorá-lo. Então, neste curso, eu pude ampliar muito o meu horizonte, principalmente na questão do medo. Que o medo existe, mas com técnicas, você consegue driblar essa situação e com técnicas e conseguir fazer uma entrevista, conseguir fazer uma assessoria de maneira assertiva e correta. Você está dando curso no Alfa, é isso? Fala um pouquinho a respeito deste assunto que eu achei bárbaro. Então, o Senac e a Unialfa me convidaram e eu comecei a trabalhar no primeiro semestre no Senac e no segundo semestre na Unialfa, com os cursos, cursos de 20 pessoas, 15 pessoas, para treiná-los. No entanto, paralelo, eu treino pessoas no individual, políticos, parlamentares, gestores, como se fosse uma assessoria no individual. E no grupo, é uma atividade, um curso com vários encontros, em que nós vivenciamos a oratória. Porque a oratória não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, existem muitos bloqueios, muitos bloqueios, inúmeros, que precisam ser desbloqueados. Eles precisam ser quebrados, explodidos, implodidos. E o aluno, o estudante, tomar consciência que aquele medo tem origem, talvez, numa situação que ele teve com o pai, com a mãe, numa situação adversa que teve junto ao seu patrão, seu empregado. Enfim, são inúmeros fatores que talvez gerem este medo e essa falta de vontade de ir lá na frente e falar em público. Inclusive, eu treinei uma gestora e ela tinha um bloqueio muito forte com o antigo patrão dela. E durante as aulas do curso, teve um momento que ela desbloqueou, chorou e conseguiu extravasar e dizer Eu estou presa há cinco anos no meu antigo chefe. Por quê? Ele fazia bullying comigo, ele me menosprezava, ele me perseguia. E o mais incrível é que esta pessoa não estava mais ao lado daquele antigo chefe. E precisou desbloquear uma situação de cinco anos para trás para conseguir passar a limpo e ir para a frente. Então, existem muitas situações que, infelizmente, as pessoas estão presas e precisam tirar essa assombração aqui de trás, que causa o medo, que causa a insegurança e impossibilita de avançar para o próximo nível, que é o nível da comunicação clara, assertiva e com segurança. Agora, falando nesse curso, de tudo que você está fazendo, que eu achei bárbaro, estou acompanhando, é um curso que você estará dando todo sábado? É um curso exclusivo. Como eu sou muito amigo dos gestores da UniAlpha, eu começaria primeiro a treinar uma pessoa da instituição. Mas surgiu a ideia de nós abrirmos para a comunidade, porque a procura foi enorme. Sério? A procura foi enorme. Fizemos uma turma com uma lista de espera gigantesca e fizemos a segunda turma. Então, este foi um projeto muito bacana da UniAlpha. Um abraço para o Marcos, que está à frente da UniAlpha. E nós estamos na segunda turma. Mas é um projeto que tem um começo, meio e um fim. E esse curso sistemático, que tornou-se agora no segundo semestre, talvez possa se tornar uma frequência em 2024, também no segundo semestre. Mas, no momento, são apenas essas duas turmas que nós estamos encabeçando. E, paralelo, eu tenho as turmas do SENAC, que ali, sim, em todo começo de ano eu tenho o curso de oratória com os alunos que procuram a instituição. E, paralelo, também, os parlamentares, que eu treino muitos parlamentares. Muitos gestores. Inclusive, é ano de política, é ano de eleição, é ano de falar em público de uma maneira clara, de uma maneira assertiva, de uma maneira que você consiga falar o que há de verdade no seu discurso. que existem muitas pessoas que se candidatam a cargos públicos, falam tudo errado, prometem coisas que não devem prometer. Acontece muito. Discursos falaciosos, discursos mentirosos, que nós sabemos que não vão ser executados. E esta oratória política é aquela oratória que nós resgatamos lá da antiga Grécia, lá de Atenas, que as pessoas utilizavam a oratória para expressarem as suas ideias, aquelas ideias para melhorarem a sua cidade, melhorarem a sua educação, o seu trabalho, o convívio social, dentre outras situações que nós vivenciamos no coletivo. Então, hoje, a oratória, além de ser de dentro para fora, eu procuro, junto com os alunos, ministrar estes conteúdos que possam beneficiar a si e, consequentemente, a outra pessoa que está ouvindo. E ressalto, quando você vai se comunicar, se o outro não entende a mensagem, a culpa não é do outro que não entendeu, a culpa é de quem está emitindo a mensagem. É sério. É seríssimo. Ah, o meu colaborador, eu pedi para que ele fizesse tal atividade. Ele fez completamente diferente. A culpa é do gestor, a responsabilidade é do gerente, que não soube se comunicar de maneira assertiva. Então, se você solicita uma informação e essa informação é clara, o colaborador vai realizar de maneira clara. Você manda ir pela direita. Quando os colaboradores foram para a esquerda, existe um ruído nessa comunicação. E, na maioria das vezes, quiçá 100% é de quem emite a mensagem, seja falada ou escrita. Que interessante isso, hein? Tão bom falar com quem entende. Eu, deixa eu ver aqui. A vergonha de falar em público é muito interessante, porque, vamos imaginar, a Tamiris chega lá, a Tamiris está escalada para fazer a abertura de um evento, alguma coisa assim. Mas, quando eu chego lá no palco, que eu chego lá no público, eu vejo, assim, que tem mais ou menos 500 pessoas, todas ali olhando para mim. Daí, vem a vergonha e o branco. Como é que a gente faz isso? No curso, existem várias técnicas que vem ao encontro que você pontuou. Primeiramente, vamos dividir a vergonha e o branco. A vergonha é, literalmente, a ausência da governança de si mesmo. A coragem. A coragem. Porque, quando você sobe ao palco e você tem todas as técnicas desenvolvidas do seu autogoverno, porque, se você se autogoverna, consequentemente, você governa todas as pessoas que estão ao seu lado. E existe um processo que o estudante precisa caminhar para conseguir conquistar e descobrir o seu autogoverno. E, muitas vezes, nós percebemos grandes pessoas na sociedade que são marionetes nas mãos dos outros, porque não têm o seu autogoverno. E, quando você tem esse autogoverno, você fala para um, para dois, para quinhentos, para mil, para dez mil. Não deixar ser manipulado. E existem técnicas específicas que nós trabalhamos nos cursos. E são cursos que os alunos vivenciam. Inclusive, quem tiver interesse, pode procurar na rede social, a arroba Alessandro Salgado. Tem vários vídeos que, durante a aula, os alunos começam a chorar, eles começam a extravasar, eles começam a descobrir quão poderosos eles são. E quão governantes eles são. Eu acho que, depois de uma aula dele, vamos falar assim, não do curso, mas uma aula, você já sai poderoso. Você já está querendo falar para meio mundo, né? Fala assim, pode colocar uma plateia aqui que eu estou preparado. E vou falar. Eu vou falar. Eu vou para o comercial e volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando, então, com Alessandro Salgado, que é meu entrevistado no dia de hoje. Antes de chamar os comerciais, eu estava falando o medo, né? O medo de falar em público e te dar um branco na hora de falar. Às vezes você tem a coragem. Mas na hora de falar, eu sempre falo assim, caracas, esqueci tudo. E daí? E é super normal a questão do branco. É normal? É normal, porque nós estamos vivos, nós estamos respirando e todo ser humano tem medo, tem ansiedade e tem o branco. No entanto, quando nós desenvolvemos a consciência que essas situações acontecem, nós temos instrumentos para driblarmos e conseguimos lograrmos êxito. Exemplo do branco. O branco, a primeira dica que eu quero dar. O que é o branco? É a ausência de palavras. E quando eu tenho a ausência de palavras, um dos fatores é o empobrecimento do vocabulário. Por exemplo, falei a palavra importante e eu preciso falar novamente esta palavra, mas eu não quero usar a palavra importante que eu já disse anteriormente. Mas se eu não conheço uma outra palavra que tem o mesmo significado de importante, vem o branco. Qual é a dica? Dicionário. Inclusive, eu treino as minhas filhas, treino os meus alunos a engolirem o dicionário, literalmente. Ampliem o vocabulário. Relevante. É o mesmo que é importante. Esta entrevista é muito relevante para mim. É o mesmo que eu digo. Esta entrevista é muito importante para mim. A Tamires é exímia como entrevistadora. A Tamires é excelente como entrevistadora. Quando eu tenho um acervo, um arsenal, um repertório vasto, dificilmente o branco vai bater na minha porta. Mas, mesmo assim, caso eu tenha esse branco por outros fatores, e naquele momento surgiu o branco, o que eu faço? Simples. Uma das técnicas. Se você fizer o curso comigo, você vai ter inúmeras técnicas. Vou ensinar uma. Estou lá naquela palestra, naquele anfiteatro com mil pessoas. Fui falar no meio da frase, no meio do discurso, me deu branco. Como você já tem o seu autogoverno trabalhado, o público já não vai perceber que é um branco. Por quê? Você se autogoverna. Então, devagar, você vai se dirigir aonde tem um copo com água, vai pegar o copo com água, vai tomar. Olha só a tática. E, nesse momento, você vai começar a resgatar as informações. Porque deu tempo de você ir lá, tomar sua água, respirar, olhar para a plateia. Você coloca uma vírgula na sua cabecinha e diz, desta forma, como havíamos conversado, e retoma o conteúdo. Se for um slide, você pode... Olha que show. Cheirinho bom, arrasando aqui. Olha que chique. Olha o café. Nesse momento, vamos convidar aqui o nosso câmera a dar uso. Isso é comunicação assertiva. E olha que menina linda. O nome dela é Sandra. Foca aqui na Sandra. A Sandra foi minha aluna. A Sandra foi minha aluna. Sério? Foi minha aluna num projeto. Olha que morena linda. Lindíssima. E ela canta. Não sei se canta ainda, mas cantava muito bem. Cantava e falava muito bem. Pois ou bem. Obrigada, Sandra. Ai, mas que eu vou experimentar aqui. Vamos continuar o nosso papo, gente. Comunicação assertiva. Você gosta de café? Eu amo café. Cheirinho bom, melhor ainda. Inclusive, eu já vim aqui várias vezes. Uma delícia. Eu já lanchei aqui. Muito gostoso. Cheirinho bom. Muito obrigado ao empreendedor. A pessoa visionária, inclusive. Pessoa visionária. Olhou o contexto. Isso é comunicação. Olhou o contexto. Não verbal. É uma comunicação não verbal. Inclusive, a marca. Ele trouxe, colocou aqui no Servil. Então, na comunicação não verbal, já trouxe uma comunicação visual aqui para os nossos telespectadores. E quando você está falando para um público de mil pessoas, tomou um copo com água, não voltou a informação, tem um slide, volta um slide anterior e retoma o assunto. É uma tática, vamos falar assim? Sim, tática de guerra. E essa é uma das, são várias que você utiliza para o seu arsenal. Nós estávamos aqui conversando sobre o branco. De repente, fomos surpreendidos com o presente. E o que eu achei interessante é que ele não perdeu o fio da merda, como nós falamos. Técnica. Você absorve o que acontece no momento, você tem a sua autogovernança, ninguém vai te atacar, porque você se conhece. Você consegue sair daquele assunto, ir para o outro, quando nós dizemos, abre um parênteses. Falamos sobre outro assunto, fechamos o parênteses e colocamos a retomada do assunto do branco. Essa é a capacidade que não é um dom. Ah, o Alessandro nasceu com esse dom. Não. É uma técnica que você estuda, uma técnica que você senta no banco escolar, lê, aprende e pratica. Porque não adianta nada. Você faz um curso de oratória, dois cursos de oratória e não pratica. O que é correto a ser praticado. Não adianta eu ir ao dicionário, aprender a palavra relevante e não utilizar no meu dia. Insignificante. Então a oratória é uma prática contínua. Eu sei falar em entrevistas, por quê? Praticamente todo semestre eu era convidado, ou sou o convidado a ir no seu programa. E vou ao seu programa. Assim como outros programas. A entrevista, a prática nos leva a ficarmos próximos à perfeição. Não, gente, é bárbaro. Mas, agora, agora eu vou pedir para ele outra coisa. Outra situação. Você sabia? Bom, quem trabalha no meio de comunicação com certeza sabe. Qual que é o jeito correto de se segurar o microfone? Sim. Muitas pessoas acabam errando por falta de conhecimento. Quer ver ele falar que eu estou errada? Quando você conhece a técnica, quando você estuda, você treina e com o hábito você segue o ritmo segurando o microfone de forma correta. Então, hoje a Tamires, ela está segurando o microfone aqui de forma correta. O que não seria correto. Até peço licença para a Tamires, peço licença para o meu cameraman, para o pessoal da produção, que eu vou fazer aqui um movimento errado, que não se pega desta forma no microfone. que pode dar um ruído, pode gerar um desconforto para você que nos assiste. Então, quando eu pego o microfone aqui em cima, está errado. O ideal é quando eu pego o microfone aqui ou também assim. E vou virar agora mais aqui. Uma das técnicas é você medir aqui, ó, de três a dois dedos para falar. Por quê? Eu não vou encostar os meus lábios no microfone. Porque eu tenho a minha saliva, a questão de higiene, eu não vou engolir o microfone ou tocar o microfone com os meus lábios. E de uma maneira elegante agora, que eu solicitei autorização, eu devolvo o meu microfone. Porque quando o entrevistado está numa conversa, ele não tem direito aqui de tomar o microfone do outro. Então, eu só utilizei para uma situação de exemplo e devolvo o microfone. Você sabe que você tocou num assunto bem interessante, que agora eu lembrando, que eu já entrevistei, claro, milhares de pessoas. Você sabe disso, que a gente já se conhece. Desde que eu cheguei aqui, né? Já estou aqui há quase 19 anos em Moarama. O programa em outubro, dia 9 de outubro, completa 17. Quantas vezes eu fui entrevistar muitas pessoas, e daí você leva o microfone e ela... Que é ela? Pega o microfone. Ela segura o microfone. Daí você fica sem ação. Como que você vai fazer a outra pergunta para a pessoa, se ela está ali segurando o microfone? Daí o entrevistador fica perdido. Então, aconteceu assim muitas vezes. Então, quando começou a acontecer essas coisas assim, então eu entrevistava, mas a pessoa queria pegar o microfone, se não pode deixar que eu seguro, que é mais confortável para você só falar. Então, isso acontece, viu, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta interessante aqui para o meu amigo. Como fazer para conquistar a plateia? Se na hora der um branco, nós já falamos. O que eu não posso fazer de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, com o microfone ou na plateia? Inclusive, eu trabalho no primeiro dia de aula. Os vícios de linguagem, que está ligada à questão do dicionário. Ampliação do vocabulário, leitura. O quê? Quando você empobrece uma entrevista, quando você empobrece um discurso, quando você destrói uma entrevista, é quando você utiliza os vícios de linguagem. quando você liga um rádio, ou liga uma televisão, e a pessoa, a cada dez palavras, ela fala dois, né? Ela está empobrecendo o seu discurso, o seu discurso, a sua entrevista. O que é necessário para retirar esse vício de linguagem, ou combater? É justamente isso que eu fiz, a pausa. Você pausa. Veio o né na sua cabeça, pausa. Ou coloca uma vírgula. Dessa forma, o ouvinte, ele não é agredido com o seu vício de linguagem. Nos nés? E dentro de... Uma vez ou outra, releva-se. O problema é quando isso é um vício. Toda hora, toda hora, todo momento, você coloca esse vício de linguagem. São vícios de linguagem. Quando ele vem, é um vício, ele faz parte. Infelizmente, você está viciado naquele eu. Quando ele vem, pausa. Vou dar um exemplo. Vou falar agora sobre esse espaço maravilhoso. E vou fazer de conta que eu iria falar o né, e no lugar do né, eu vou pausar. E a hora que eu pauso, é para você perceber que talvez, entraria um né. E ele é desnecessário. Ele não precisa ser pronunciado. Então, pause. Vamos lá. Hoje estamos aqui, na cafeteria Cheirinho Bom, inclusive, um lugar maravilhoso, ao lado da Tamiris, que por vez, é uma exímia entrevistadora. Nessas pausas que eu fiz questão de colocar, eu poderia inserir um né. Mas... Né, Tamiris. Eu trouxe a pausa. Ou a vírgula. Como retirar o né? Combatendo com língua portuguesa, ampliando o repertório de palavras, e na ausência, pausa. Ele falando tudo isso é muito interessante e é verdadeiro. Porque eu já acompanhei entrevistas, nós procuramos acompanhar entrevistas de saúde, ou outras situações, para ver como que as pessoas reagem diante de uma entrevista e coisa parecida. Agora, é... você dá uma palestra, tranquilo, diz que quando a gente está, você, né, dando uma palestra, sim, você é o palestrante, por umas 500 pessoas, dizem que nós não devemos encarar as pessoas na frente, mas sim as pessoas lá no fundo, porque assim você não fica nervoso e você consegue levar adiante o seu trabalho. Agora, já aconteceu com você, de você estar em uma palestra e ter uma pessoa lá no meio, você teve assim, alguém quer fazer alguma pergunta? A pessoa fala, eu quero perguntar. Ela te faz a pergunta, você responde a pergunta, mas ela não ficou satisfeita, ela vai te fazer uma segunda pergunta, você responde a ela, ela vai fazer uma terceira pergunta. é o chato de plateia que nós falamos. Já aconteceu isso com você? Ou é normal? É normal, porque existem pessoas sem noção em qualquer lugar do mundo. Então, é normal, sim. E existem essas pessoas espalhadas nas plateias. Quando você faz uma pergunta, ok, bem aceito, o palestrante deu uma réplica, respondeu a pergunta, a segunda vez, a pessoa levanta, quer uma réplica, ou complementar, ou agradecer o palestrante, por ter respondido com afeto, com responsabilidade, com carinho, aquela pergunta. Agora, a terceira pergunta, se for novamente, uma insistência, uma insistência, deselegante, o palestrante, com técnicas, lembra do autogoverno. Por quê? Se a pessoa não tem autogoverno, ela já se desgoverna, com a terceira, com a quarta, com a quinta pergunta da pessoa. Então, com técnicas de autogoverno, ela pode ser muito sincera e dizer, é muito bom ouvir você, toda a sua experiência, o que você tem a agregar. Nesse momento, eu convido para me fazer uma visita, depois dessa palestra, ao meu camarim, ou depois no Coffee Break, e eu posso ampliar ainda mais, os nossos horizontes referentes a este tema. Dessa forma, e volta para o tema original. Assim, ele não passa a ser uma pessoa deselegante, bem pelo contrário, inteligente, e sabendo conduzir toda a situação. Exatamente. É uma maneira, é uma técnica, que dentro da sua autogovernância, você consegue fazer um raio-x do cenário, levantar as problemáticas, e consequentemente, você já vai descobrir que aquela pessoa que está na plateia, tem situações que precisam ser resolvidas. De repente, é uma carência de pai, uma carência de mãe, um problema do matrimônio, que requer o quê? Que ela levante-se e chame a atenção. Tem lógica. E no curso de oratória, se eu tiver uma aluna dessa, no segundo dia, ela volta para o centro rapidinho. Muito bom. Muito bom. No nosso bate-papo de hoje, fazia tempo que eu não conversava com você, e eu gosto muito de conversar contigo. Sempre nos demos muito bem em entrevistas. O que você gostaria de falar, que eu não te perguntei, mas que se faz importante, para quem está nos assistindo? Sim. Inclusive, nós já conversamos. Vou só ressaltar. Você é uma entrevistadora tão completa, que as suas perguntas, elas contemplam o universal. É fantástico. Você é exímia. E é com muito afeto. Obrigada. Que eu faço isso. É honesto e sincero. Eu quero só ressaltar que a oratória não é um dom. Muitas pessoas acabam perdendo as oportunidades por acreditarem num discurso de que as pessoas nascem prontas, ou nascem com uma bênção divina, e que a empoderam de serem boas comunicadoras ou não. A comunicação, ela é aprendida, ela é desenvolvida, e com a prática das técnicas absorvidas num curso, você se torna, a cada dia, um comunicador melhor. E nós estamos em construção. O ser humano está em construção. E se você quer fazer um investimento maior na sua comunicação, é simples. Começa a ler. Quantas vezes eu fui ao seu programa para lançarmos livros, para falarmos sobre leitura. Aí está a chave. É nesse ponto principal. Ler. Quanto mais você lê, melhor você se torna como comunicador, como uma pessoa pensante, crítica, que não vai ser uma marionete na mão de outros que pensam saber mais do que os outros. Leitura é cultura. Leitura é cultura. E nós precisamos, a cada dia, dar acesso a essa leitura. Seja do livro digital, livro em e-book, livro físico, jornal físico, jornal digital. É necessário levar as crianças para a biblioteca. A biblioteca pública existe aqui na cidade de Moarama, inclusive na Fundação Cultural. Nós temos a biblioteca Rocha Pombo, que está lá com um acervo fantástico. O Sesc, o Sesc de Moarama, tem uma biblioteca inenarrável. Uma biblioteca maravilhosa, que você pode ir lá, fazer o seu cadastro, retirar seu livro e ampliar o seu mundo de compreensão, e ampliar o seu vocabulário, e tornar-se, e construir essa sua trajetória como acadêmico, como leitor, como um exímio médico, um exímio advogado, professor, um exímio cidadão. Um cidadão consciente é um cidadão que lê. E quando ele lê, ele tem conhecimento. E quando a pessoa tem conhecimento, ninguém passa ele para trás. E não dá branco e sempre tem assunto. Eu sei que eu já estourei o tempo, mas deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para encerrar o seu e-book. O meu e-book. Vou lançar um e-book. O e-book se chama Oratória de Milhões. É um e-book, tem 50 páginas, com técnicas práticas, com técnicas infalíveis, que você vai ler, vai compreender de maneira rápida, e consequentemente, iniciará o seu processo de inclusão, de inserção dessas ideias no seu dia a dia. Como em uma entrevista, como eu vou usar meus braços, as minhas mãos, as minhas pernas, quando eu for falar na igreja, Muitas pessoas fazem homilia na igreja, ministros, ou vamos fazer leitura no culto. Como fazer uma leitura de maneira entonacional, que o outro consiga ouvir e não tirar os olhos de você, e ficar atento. São técnicas que no meu e-book, Oratória de Milhões, você vai ter essa condição de ir para o próximo nível. O nível dos vencedores. O nível daqueles que sentam-se à mesa de pessoas que gostam de falar sobre mentes milionárias. E a Oratória nos leva para o próximo nível. E os grandes milionários têm essa característica em comum, se comunicam de maneira assertiva. Ficou curioso? Nos acompanhe nas redes sociais, que a Oratória de Milhões, em breve, estará disponível. Eu seria número um, com certeza. Leitura, vire no avesso o dicionário. Leia todos os dias o dicionário. Bons livros, que tenham bons livros de cabeceira. Esse aqui, ele deve ler 50 livros por ano. Amo a leitura e revisito os livros que eu leio. Por quê? Quando você lê, quando você lê aos 15 anos um livro, e aos 20, o seu mundo de visão é outro. E quando você alcança os 40, que eu vou alcançar daqui uns dias, vou conquistar os meus 40 anos, eu, aos 38, comecei a revisitar alguns livros. Inclusive, deixo aqui como dica. O Príncipe de Maquiavel, eu revisitei e tive um outro olhar, que com 15, 16 anos, eu tinha uma visão mais superficial. Agora com 40 é diferente. É, completa. E com certeza, aos 60, a visão vai... Ele vai ler de novo. Vou ler de novo. E um outro livro, que eu quero que você possa baixar na internet, fazer a questão, 48 Leis do Poder. Um livro que você precisa ter na sua cabeceira, para conseguir desvendar muitos mundos de compreensão, que muitas vezes nós estamos inseridos, e não compreendemos. 48 Leis do Poder. Este livro você precisa ter em sua biblioteca. Agora, a Biblioteca do SESC, muitas vezes eu estive, fiz matéria lá, acho que fiz umas 4, 5 matérias na biblioteca. É uma biblioteca completa. Pode ir. Centro Cultural também, muito bom. Centro Cultural, na verdade, eu estarei indo breve. E estarei mostrando para vocês. Você me avisa quando eu passo aí. Ok? Muito obrigada. Que Deus o abençoe grandemente. Parabéns pelas conquistas. Eu fico muito feliz de ver você nessa ascensão. Agradeço imensamente a sua sensibilidade. Sempre esteve presente na minha vida. Nossas almas. É um encontro de almas. É um encontro de almas. Todas as semanas literárias que eu fiz, durante os 14 anos de SESC, se você não estava lá no evento, eu estava antes do evento, no seu estúdio, fazendo a gravação ou durante o evento. Quero agradecer imensamente por toda essa trajetória, toda essa sua atenção que você sempre nos deu, me deu, e que os nossos projetos continuem sempre em ascensão. Porque as mentes brilhantes sempre estão próximas. Que Deus o abençoe. Obrigada pelas palavras. Amém. Estamos juntos. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Bati um papo com o Alessandro Salgado. Falando um pouco da sua trajetória e de tudo o que ele faz. É bárbaro, não é? É formidável. Então, fiquem atentos. A qualquer momento, eu estarei conversando novamente com ele. E o e-book dele estará aí para vocês na internet, então, para todos nós nos deliciarmos. Eu vou e volto já já. E aí E aí E aí E aí E aí